Estamos de volta com TV Fevale Notícias e agora para tratar de um assunto que vem incomodando e causando muita dor de cabeça em todos os setores da sociedade. A crise econômica brasileira e os rumos que a economia deve tomar nos próximos anos. Para isso, nós chamamos aqui o professor Luiz Lennardin, que também é financista. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao estúdio aqui do TV Fevale Notícias. Como é que está a situação? Nós vimos numa matéria que os comerciantes estão com a expectativa muito ruim e comparando-se as vendas deste ano com as do ano passado, especificamente para o Dia das Mães, o lucro será zero. Essa é a tendência da economia para os próximos anos ou pelo menos durante esse ano? Bom, inicialmente, meu boa noite a você e aos nossos telespectadores. Olha, nós estamos entrando num período de recessão. Isso é notório, os índices já estão demonstrando isso. Nós estamos com uma produção negativa, que deve fechar este ano em torno de 2% do produto interno bruto. Nós estamos com desemprego aumentando em alta, na média em torno de 7%, mas nos grandes centros em torno de 10% a 11%, o que é algo brutal nesse momento. E temos, paralelamente a isso, também uma inflação em alta, os preços sendo aumentados aleatoriamente, numa forma de compensar, vamos dizer assim, as perdas que vêm havendo na venda e um juro extremamente alto. Ou seja, nós temos aí um coquetel montado, um coquetel explosivo montado, muito perigoso, que se não for bem administrado daqui para frente, pode levar a sérios riscos à nossa economia. Agora, a equipe econômica do governo está conseguindo modificar todo o padrão da economia, porque é o único país do mundo que eleva inflação e juros ao mesmo tempo. Exatamente. É o oposto da balança, quando um sobe e o outro desce, e aqui acontece o oposto. O juros é um instrumento de política monetária que deveria ser usado nesse momento, baixando esse juro, para tentar segurar a recessão que está acontecendo e, consequentemente, a inflação. Mas isso não passa pela cabeça do governo, porque ele parece assim que tem uma condução meio heterodoxa nesse momento, dado que ele não tem mais fonte de financiamento. Como é que aconteceu tudo isso no Brasil? Fernando Henrique deixou o país com R$ 328 bilhões de dívida interna e a nossa dívida hoje atinge a R$ 2,3 trilhões. Ou seja, o governo não tem mais capacidade de emitir papel e vender aos bancos, que é o mercado, que é o comprador desses títulos, porque ele não tem mais nem capacidade de rolar as suas dívidas. O governo está numa situação extremamente perigosa. Por isso esses programas que estão sendo anunciados aí, que vão ser parados, cortes, etc. Já não é mais um problema de déficit primário, ou seja, do que o governo gasta no seu custeio. Como se chegou numa situação tão crítica dessa forma? Esses escândalos todos de corrupção ajudam a isso ou não? Os escândalos põem à tona o problema. Mas esse problema já vinha de muito tempo acontecendo, não só o problema dos escândalos, mas o problema de má gestão. Quando se quer fazer, se dá muito direito, muitos benefícios, sem uma contrapartida disso, certamente vai levar a uma situação caótica, que é essa que está acontecendo hoje. Então o governo se preocupou muito mais com esse lado social, que é importantíssimo, é claro, mas não se pode dar mais do que a capacidade que ele tem de arrecadar dinheiro através de impostos. Que nós temos uma carga tributária das mais altas do mundo, de 37% sobre o rendimento das pessoas físicas e jurídicas. Isso é um absurdo em termos de cobrança de tributo. E por outro lado, temos esse endividamento contínuo através da emissão de títulos. Por que tudo isso? Porque o governo tomou um tamanho muito maior do que aquilo que a sociedade comporta. Então nós temos uma máquina hoje no governo e, consequentemente, daí derivam todos esses projetos e processos na tentativa de fazer benefícios para a sociedade, porque tem justificações de existência, muito maior do que a capacidade que nós temos de contribuir e de rolar a nossa dívida. A gente conversava antes até, eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu lhe fiz lá fora antes, e a gente entrava no ar. Privatizações resolveriam, em parte, esse problema? Resolveriam, em parte, como busca de caixa para o governo. Mas não está dentro da filosofia atual do governo. O governo, nessa linha em que ele trabalha, nem sequer considera essa possibilidade. Mas, certamente, isso vai ter que acontecer. Se não for nesse governo, no próximo. Por quê? Porque o governo assambar com muitas tarefas, muitas atribuições, da qual ele não tem condições de arcar. Então ele vai ter que repassar isso para a iniciativa privada. Quer dizer, se a iniciativa privada ainda aceitar, e existir até lá. Porque o que o governo está fazendo com isso é sufocando a iniciativa privada. As maiores cabeças, vamos começar agora pela área aqui de ensino, nossa, que eu fui professor 13 anos aqui na Feivale. As indústrias tinham as melhores cabeças do Brasil. O que o governo fez? Haviltou salários através dos concursos públicos. E hoje, a grande aspiração de toda essa juventude é ocupar um posto público. Quer dizer, fazer um concurso. O mercado está difícil lá fora. Justamente pelas distorções que existem em termos de estabilidade dentro do governo, levam as pessoas a buscar essa estabilidade. E salários altos, então, todos atrativos possíveis. Isso, certo. Professor Denardinho, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo é curto. E esse é um assunto que poderia se estender até o final do ano, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço o convite e desejo a todos uma boa noite. E aí E aí Obrigado.